Música 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 Seis os amados, nos desmarros estão no fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh 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 e eu toto assim me de não é ae 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamo. E aí, vamo. E aí, vamo. Ahamu! Ahamu. Ahamu. Não, não vou. Vou colocar. Vou colocar. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O que é isso? Oh, que me sué? Ah! 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 No meu dia. Esse aqui. Ele foi recopùng. Como eu estou sendo a vida, como eu estou a vida para a vida. Mas como eu estou criando o trabalho, eu estou a vida mesmo. Mas a vida mais comprida. O que ele fica com chão é tudo pra cá. Se a personagem é um filho, você deve comer. Não perdoa, não perdoa. Change a água, né? Tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que tirar você quando eu vou tirar aqui Você pode tirar você Baila é uma boca doérno. Baila é uma boca de mim. Como é que você está fazendo? Mais é uma boca de milho, muito melhor? É uma boca de milho. Não existe um mirro de milho e a rede. Não existe um para lá. Se não tem um pouco de água. Se não tem um pouco de água. Se não tem um pouco de água. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Então, eu não gosto de pegar mesmo... Porque você não gosta de pegar mesmo. Eu sei é que somos mais importantes. Porque você não gosta de pegar mesmo. Você também não gosta de pegar mesmo aqui. Você não gosta de pegar mesmo, você vê mesmo que você não gosta. Por que eu não gosto disso? Ah! Eu não gosto de pegar. Eu não gosto disso agora. Não gosto muito. É muito importante. Então como você disse há um dinho. Não, sim. Oh... Ah! Então os sofrências são assim, ó, os jovens. Eu também, nós, nós nos sentimos. Nos dias, nós nos sentimos. Nós, nós nos sentimos, para eu acabar com a bislitação, e morreria lá, para ser o mesmo do que mexer. Nós não nos sentimos? Nós não nos sentimos. Sim, sim. Não está se assomando em português. Também está com cuidado com o brilho de gente daOWNA. Para dizer que a gente está tendo, ele não vai se algar, ele não vai funcionar. Agora a gente tem que tirar. Elas não se filmam em português. E depois a gente localizando. Não dá pra ficar. Não, 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 não. Aí eu vou dar, enfim. Eu vou dar aquele fitinho. Aí eu vou dar, então eu vou dar, assim. Aqui é aqui. Aqui é aqui. Aqui é aqui? É aqui. Um, vamos lá. E aí Eu não sei se que o povo aqui não conhece. Não sei se que o povo aqui não conhece. Se eu te chamo de Estou no YouTube. Eu não estou aqui. Você não está aqui? Você tem um rosto de uma perda. Não está aqui? Você não está aqui. Não está aqui. Você está aqui. Não está aqui. Vamos fazer isso. Você está aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Estou aqui. Então na minha pintura tem aquilo lá. Daíra, você chama, é de mim? Foi lá, lá a meia... foi lá, tudo bem, gente. Não háалы, não há nada. . 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 Também está toda a história, ela tivemos pastos de diversão se tornando a mudança. No monómen anyado, o eu lembro do custo de danos делать um somente forte. No mesmo, não soube. Não sou um tremendo. factura cream. Próximo. 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 Não tem que ser uma garotinha. Você não tem que ser uma garotinha. Tem que ser mais fácil. A ver. A ver. A ver. Não se interessa. O que é isso? Você não vai ver esse carro? Sim, essa é a ferramenta. Eu dou uma vez, eu dou uma vez. Essa é um pouco de um pouco. O outro? O outro bem. Eu dou uma vez muito. Eu dou uma vez no meu pior. Eu vou ter uma vez no dia. O outro. Você está batando? Você está batando? O que é isso? Que se não tenha estudado com as nossas vidas, ou seja, sempre se curando e não. Então, a colina de dois anos, a praia é assim, então, a colina é a fila, a colina é a fila? Aqui foi a fila da 100 anos, aqui em немou desde o mais esposa. A fila não apenas usou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O barco de plantar é a produção? O que é isso? É a produção? Sim, sim, sim? Sim, sim, sim. Sim, sim. Você tem um bom, você tem um bom? Bem, agora está tudo. Você tem um fogo também. Isso tem um bom. Então? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? mas não podemos ter feito e aí, para você nãoよう, para você não sermos, para você não sermos mais brancos, e aí, você não tem um brancos? Obrigado. E aí... Você não tem um brancos? Você não tem um brancos? Olá? Então você tem um brancos que não tem um brancos? Ok. E aí, você não tem um brancos lá dentro, ok, ok. Vamos lá e vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL